Peludos, preguiçosos e fofinhos. Ganha o nosso coração muito rápido com o seu jeito diferente de mostrar afeto. Há muito o que se aprender com os gatos. Se você se afasta de um gato, ele pula de volta para o seu colo. Se você quiser pegar, aí ele foge de você. E hoje, você está preparada, Bruna? Não, não, não. A Bruna está sempre com sono. Você está preparada, Thaís? Nem um pouco. Está preparado, Levi? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Ah, porque é um cemitério. Não, mas é bem interessante. Cemitério só traz coisa ruim, na verdade, né? Seguinte, a gente está indo... Cemitério só traz coisa ruim? Não, deve ser. Sim. Depende do que tu acredita. Ah, eu não gosto muito de cemitério. Não, mas para as pessoas, às vezes, tipo, é um ponto que elas vão lá e conversam com os entes queridos. E as crias forem para elas também sejam um negócio de paz, entendeu? A Bruna tem um conceito bem estranho. Nossa, gente, é que a opinião das pessoas é muito diferente. Tipo, às vezes eu vou lá, vou visitar meus avós. Tipo, vou lá, vou orar, não é? Mas daí tu vai chorar. Eu choro em cemitério, eu não gosto. Hoje a gente vai o quê? Vamos explorar um cemitério de gatos. E é o único do mundo, tá? E é na nossa cidade. Quando eu descobri que era um cemitério de gatos, o único do mundo, e na nossa cidade eu falei, não, não é possível. Bem fofinho. É bem fofinho? A Bruninha já foi, eu nunca fui. Thaís, já foi? Não. Já foi, Levi? Não, também. Então, a gente vai agora lá no cemitério. A gente já chegou aqui no cemitério, mas eu não estou vendo nada ainda, olha só. O que é que não é o cemitério, amiga? Aqui é a Casa da Cultura. E tu não lembra onde é o cemitério? Ali é atrás. É para lá, através das árvores? É bem lindo, ele parece um bosque. Cara, ele está romantizando muito o cemitério. Não, é porque é fofo. E assim, eu vi na internet que esse cemitério existe há 60 anos. Cara, é tipo muito velho, né, Thaís? Ela está olhando para o ar. É velho não, é antigo. Não, é muito antigo, né? É uma coisa bem antiga. Antiga mesmo. Antiga, né? Então a gente vai lá agora, a gente vai procurar esse cemitério agora. O que você quer levar para casa, Thaís? Hã? Você queria levar um... Gente, olha o que a gente acabou de encontrar aqui. Ainda assim, cara. Não vai perto. Tá, mas elas vão... Não vai perto, não vai perto. O que foi? É perigoso, vocês estão achando que não, mas é. Nem sabia que elas são agressivas. Capivara é carnívora? Ah, não, não. Ô, Bruna, eu não vou passar por aí, não. Capivara é carnívora. A gente vai por aqui, direto. Cara, no 1, no 2, no 3, alguém corre. Eu vou ficar gravando para vocês, tá? Cuida, cuida. Eu acho que elas não são carnívoras. Têm vontade de abraçar elas. Elas são carnívoras? Que vontade de abraçar. Elas não são carnívoras. Elas são comendo mato. Elas são fofas. Elas são de boa. Porque aqui passa bastante gente. Elas devem ser acostumadas. Tá, vamos então. Elas vêm para o rio, voltam para o rio. E tipo, comendo uma grama ali. Nem tem grama ali, tá ligado? Tem pedra. Ó, aquela ali deve ser o pai ou a mãe. E os três são os filhotes. Não vou chegar perto. Mas parece, né, ser a mãe e os três são os filhotes. Porque eles lá são muito pequenininhos. E esse ali é o pai, de certo? E esse ali deve ser o pai. Como identificar se uma capivara é... Essa lá, ó. Ó, ó. Tá dizendo o que chamar? Ó, a gente vai ter que seguir essa trilhazinha. Tá aí no cemitério de gatos, tá? É que aqui é tipo um parquezinho também. Tem alguns monumentos, né? Eu acho que por isso que tu falou que era fofo. É, ó, parque. Mas eu já dei de cara com a capivara, eu não achei fofo. Ó, o nome do parque é o nome da mulher que é a dona do cemitério. O parque Edith Gaiter. Gaiter? Gaiter. Ah, ela é filha do fundador da nossa cidade. E ela era muito apaixonada por gatos, a história diz. Ela sempre foi apaixonada por gatos, ela sempre foi defensora dos animais e tudo mais. E ela chegou a enterrar 50 gatos. E esses gatos foram tudo enterrados na casa dela. E daí quando ela faleceu, eles trouxeram os gatos, os túmulos de alguns, aqui pra esse cemitério. Pra tipo assim, as pessoas verem, entendeu? Olha isso aqui. Será que é de capivara ou não, né? É algodão. Algodão? Parece coisa de um bebê, né? É da árvore. Como é que isso aqui vai ser de capivara? Mas como é que isso aqui vai ser de árvore? Claro que é de árvore. É de flor, de folha, de... Será? Parece algodão, né? Será que não é animal que passa por aqui? Tipo gato, alguma coisa assim? Não. Olha só, aqui tem várias esculturas assim, ó. De gatos. Tá vendo? Eu acho que ali não é um sepulcro não, né? Só uma estátua. É uma escultura circense. Tipo, é pra ser uma escultura circense, assim. É passando dentro de um arco, ó. Ali diz... Quer ser artista de circo? Circo, de circo. Tá, vamos mandar. Interessante. Cuida que essas bolinhas corregam. Tá pra tentar? Ai, que pesado. Se você tem gato, comenta aqui embaixo se você tem gato e qual o nome dele, ou se você tem cachorro ou qualquer outro animalzinho. Comenta aqui embaixo. Cemitério dos gatos. Solitária, Edith Gardner buscava felicidade nos momentos de contato com a natureza. E dedicava especial atenção aos gatos e seus fiéis companheiros. Ao morrerem, os felinos eram enterrados neste bucólogo. Recanto do parque. Ah, eles eram enterrados aqui. Sim. Com direito a funeral e cortejo funébre na presença de amigos e vizinhos. Que legal, né? Caraca. Pode, né? Hoje em dia, querendo ou não, a gente tem um carinho muito maior. Porque antigamente as pessoas não tinham tanta importância com animais, assim, de estimação. Tanto é que antigamente as pessoas não criavam cachorros dentro de casa, gatos dentro de casa. E como pode, naquela época, ela se importar tanto, né? Em fazer isso. Eu achei muito massa. Mas é que diz, ó, que tipo, ela já era solitária. Então provavelmente ela se apegava bem aos animais. É, eu vi na internet que ela não tinha filhos, que ela não tinha nada, assim. Era ela e os gatos. Olha só, é muito fofo e muito organizado. Tem um nome. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Verdade, então nove não são sete. Eu, assim, ó, eu achei quando vim, porque eu lá na internet ia dizer que era o maior, era o único cemitério. Achei que ia ter muito mais sepulcros. Tipo, ia ter, porque ela enterrou cinquenta, né? Então achei que ia ter muito. Mas pelo que eles mantiveram esses, então, né? Olha o nome desse aqui. Putze. Putze. Tudo em alemão, certo? Putze, ó, fotinho dele. Crete e branco. Bum. Bum. Olha, que lindo. Olha aquele ali. Parece que é uma filhote, esses ali. Parece, né? Parece uma foto. Ah, mas a gente já foto é filhote. Mas olha só que legal o... Será que foi ela quem fez isso aqui? Sei lá, só sei que eu achei chique, assim, ó, com marmo e bem, bem legal. Eu gostei desse nome Bum. Ô, Bru, eu acho que o meu próximo animal vai ser Bum. Bum, achei. Gostei desse também. Bum. Nossa. Olha aqui, gente, uma coisa. Ah, ele era com duas cores, ó, preto e branco. Ah, eu acho lindo. Mirko. Uhum. Esse aqui também, ó, é bonito, ó. Todos são lindos, na verdade. Mirko. Mirko. Mara. Eu não tenho gatinho, eu já tive gatos. É que assim, ó, sabe o que aconteceu? Eu nunca mais tive gatos na minha vida porque aconteceu um trauma quando eu era criança. Eu tinha um gato e daí o meu vizinho matou ele no Natal. E daí eu encontrei ele na minha casa, assim. Daí eu fiquei muito triste. Chorei um monte, sério, gente. Eu chorei muito, muito mesmo. E por isso que depois disso eu nunca mais quis ser gato, assim, sabe? Então, por isso que atualmente eu tenho cachorro. Mas, cara, eles são muito fofos, muito fofos. Olha esse aqui. Como é que é o nome desse? Miri. Miri? Acho que tem um L no final. Parece uma fêmea, né? Miri. Miri. É um L? É um L. Mirro. Mirro. Eu gostei e Bum. Churro. Bum. O nome do meu gato ou do meu cachorro vai ser Bum. Eu comecei a deixar Churro. Parece o nome de um... Tem no filme do menino pijama listrado e não tem? Chinura, alguma coisa assim? Ah, não lembro. Não me lembro. Eu acho que é parecível. Churro. E esse aqui é Pepito. Esse aqui parece um da raça persa, ó. Porque ele é bem peludão, tá? Bem... E normalmente persa é assim. É que eu não entendo tanto de gato. Mas eu acho que é. Ai, meu Deus. Olha que cor linda. Olha a carinha de filhote. Péterly. Péterly. Que dó, né? Eu fico triste porque... Eu fico muito triste em ver coisa de cachorro. Pepito. Cachorro. De gato. Eu fico muito triste em ver coisa de animal. Porque, cara, eles morrem tão rápido, né? Tipo, se eles não vivem muito, se tu for pensar. Mas por que eles vão viver muito? O dever deles é passar na Terra e ensinar a gente a amar mais o próximo. Eles já nascem sabendo amar. Então eles vêm pra ensinar a gente. Ô, qual é o animal que mais come no mundo? A bruna. Não. A bruna. A bruna. A capivara, porque a gente chegou aqui e eles ainda estão com... Ah, você fala que é um animal mais tanso do mundo. Não, não. Pera. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ah, não quebrou. Eu achei que era um cemitério muito grande, muito grande. Mas como era de uma única proprietária, né? Então esse ali era o cemitério. E eu sei que aqui na minha cidade tem cemitério... O que que tá dizendo aí pra mim? Porque tu sempre fala cemitério. 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 E tem um outro cemitério aqui na nossa cidade que é só de animais. Que é tipo cachorro e gato, só que é particular, assim, sabe? Onde é esse? Eu acho que é na BR. Mas é tipo assim, é... Tu paga pra tu enterrar teu animalzinho lá. Ah, tá, tá, tá. Verdade, sim. Tipo, um cemitério só de animais, assim. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que a gente pode visitar. Porque assim, a gente é assim, exploradores de cemitérios. Então é isso, gente. Um super beijo. Manda beijo, Thaís. Beijo, Levi. E agora, partiu. Ah, não. Eu não, sem beijo meu. Sem beijo meu, então. Tchau. 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 Tchau.